Quem encontrou o corpo da vítima dos morros? Foi moradores ou foi o corpo de novembro? Pronto, o corpo foi localizado por uns trabalhadores lá de um sítio de plantação de banana. Eles desceram até o rio e visualizaram o corpo lá enganchado numa árvore. Foi o pessoal da comunidade que encontrou. É isso que eu estava falando antes. Mas, no dia 3, nós navegamos até aproximadamente a 2 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Nesse dia 3, nós tivemos que retirar a embarcação da água devido a uma forte chuva que chegou com raios. E aí, como o nosso barco de metal e como questão de segurança e padrão, também faz parte do protocolo, não se pode navegar nessas condições realizando buscas. Como era um local de difícil acesso, um local que era do outro lado do rio e não tinha como embarcação chegar, ou se a gente fosse levar a embarcação demoraria muito mais, a gente entraria pela noite. E aí a ansiedade da família é grande, a ansiedade da população é grande. Então, a gente atravessou o rio Anado, eu e o soldado Elton, e aí realizamos o resgate desse corpo e entregamos ele na perícia florence. É importante a gente colocar, como a prefeita trouxe, na verdade, essa fatalidade, esse incidente com essa moça, na verdade é uma causa justamente da questão das chuvas intensas. Então, tudo se iniciou por conta da questão das chuvas intensas, aumentou também a questão da correnteza e tudo mais. No dia 19, a gente já, fazendo esse acompanhamento dos níveis de chuva, níveis de precipitação para a região, a gente já ficou em estado de alerta. Dia 19, a gente já marcou uma reunião, fizemos um grupo de gerenciamento de crise, justamente para tratar do perigo, dos riscos. A questão das chuvas, tanto é um lado positivo, a gente fica feliz com as chuvas, que ajudam na questão da agricultura, mas com essa intensidade das chuvas, a gente também vai ter alguns riscos inerentes. E um dos riscos foi justamente a questão dos níveis dos espelhos águas que a gente tem na região, que se elevaram bastante. A gente teve o apoio aí nessa nossa comissão, tanto o apoio da Defesa Civil do Município, eu como representante também da Defesa Civil do Estado, eu sou o redeco da região, sou o subcomandante da unidade do Limoeiro. E fizemos esse grupo, ficamos acompanhando, como todos sabem, a Defesa Civil se faz de um ciclo de cinco pontos, onde o primeiro vai ser a questão da prevenção. Dentro da prevenção, a gente vai ter que ter o monitoramento de tudo, já esperando o pior. Infelizmente, a gente tem que se preparar para o pior. Então, nesse dia, a gente já foi tratar da questão dos três anos que fazem parte do ciclo da Defesa Civil, vai ser preparação, mitigação e a questão do... Preparação, mitigação... Não, não me engano a palavra. Mas a gente já fez todo esse monitoramento, a gente já trabalhou de forma que a gente conseguisse assegurar a segurança de todos, né? Foi feito, com o apoio da COGÉ, da Defesa Civil do Município, o monitoramento colocando, instalando réguas para a gente ter esse controle dos níveis da água. E, infelizmente, a gente teve dificuldade na questão da conscientização da população em relação a evitar alguns locais de risco. Alguns locais a gente interditou, alguns locais foram sinalizados e, mesmo assim, a gente teve... Na verdade, nós falamos dois casos, né? O foco ficou nessa moça que teve toda uma dificuldade do corpo aparecer, né? Mas teve outro caso também de um senhor que, num local que o bombeiro e a Defesa Civil do município já tinham interditado, mesmo assim, a pessoa foi lá, se colocou em risco e aconteceu pior. E outra, durante... Impressionante a questão... É importante esse momento, porque a gente tem que passar para a população a questão deles colaborarem. Se você vê que tem uma coisa sinalizada que não pode passar, então a gente precisa ter que respeitar. Então, se a gente sinalizou, interditou aquela via, é porque traz um risco. E, infelizmente, durante um dos resgates, também teve outra jovem que tentou atravessar, tem vídeos aí nas redes sociais, que justamente essa moça foi também arrastada, complicou ainda mais o serviço do bombeiro, porque o serviço de mergulho, mais para frente o subtenente Marcelino vai explicar para vocês, que foi ele que também teve a frente comigo na operação, que o serviço de mergulho é um serviço muito perigoso, muito complexo. A gente teve algumas pessoas que passaram algumas informações, como se o serviço do bombeiro, a questão do mergulho em si fosse uma coisa simples. Não é, pessoal. É tanto que é um dos custos mais complexos, mais difíceis da corporação, é a questão do mergulhador de resgate. E aí a gente vai ter essas complicações com risco de afogamento justamente porque esses espelhos d'água vão ter um aumento na correnteza, vai ter um aumento no nível. Eu sei que a pessoa fica ali empolgada naquele momento. Não, está bom, é bom essas chuvas. A gente fica feliz com as chuvas, mas a gente tem que ficar atento aos riscos que essa chuva traz. A ocorrência é aproximadamente 16h20, esse foi o horário que a ocorrência chegou para o Corpo dos Bombeiros. A vítima, uma das vítimas foi resgatada com vida. Depois, buscas foram feitas por mergulhadores, por mergulho livres, até as 16h. Quer dizer, a nossa guarnição, assim que foi acionada, até as 18h. A nossa guarnição, assim que foi acionada, quer dizer, de 16h20, após a retirada da vítima, começou a realizar mergulhos livres na região. Sendo que lá nós temos uma água bastante turva, uma água bastante escura e de difícil visibilidade. Então, já foi acionada a equipe de mergulho. É como eu comentei desde o início. Desde o primeiro momento já é acionada essa equipe de mergulho para as buscas. Isso aí nós temos as buscas por mergulhadores. Nós tivemos que contar também com o apoio da COGÉ, onde foram fechadas as comportas. Esse era um dos locais que já no segundo dia, os mergulhadores já fizeram um mergulho de busca lá. Então, devido ao risco de sugamento de um mergulhador nosso pelas comportas, foi preciso fechar, fazer o fechamento das comportas. E nossos mergulhadores realizaram buscas lá. Durante todo esse tempo, equipes estavam fazendo buscas pela superfície, com embarcação e dentro da água. Busca em meio aquático. É o que eu falei para vocês. A área é uma área com bastante vegetação. Para quem não entende o que é um sonar, o que é um sonar? O sonar é um equipamento que mapeia o fundo do rio. Ele mapeia. Quer dizer, o sonar é usado por embarcações. Então, em embarcações é que nós temos sonar. Então, o sonar consegue visualizar onde é que tem, ele consegue verificar onde é que tem peixe passando, ele consegue verificar onde tem uma pedra, onde tem um objeto maior ou menor. Isso em embarcações. Então, o sonar, ele é um equipamento que é fixo na embarcação e que essa embarcação precisa estar fazendo o percurso para fazer o mapeamento da área. Isso é um sonar. Vai ser emitido ondas que elas vão bater no objeto e retornar. Ondas sonosas. Por isso que é sonar. Vai ser emitido ondas e vai bater. Só que aqui, especificamente nessa região, tem muita vegetação. Um corpo já emergindo ali, se ficasse ali no meio da vegetação, já não teria efetividade nessa resposta do sonar. E, se o corpo conseguisse emergir total, a gente ia ver como a gente visualizou, como a comunidade visualizou. Então, no momento aqui, não caberia. Talvez em outro local, em outras circunstâncias, talvez sim. Não faltou em nenhum momento apoio do governo do Estado, determinação do governo do Estado, equipamentos, homens, viaturas, embarcações. Durante todo o momento, desde o acionamento, todos os órgãos que estiveram envolvidos, desde o governo do Estado, na pessoa do governador, que o nosso comandante-geral, comandante-geral Barreto, determinou. A prefeita entrou em contato, deputados entraram em contato com o nosso comandante-geral. E o comandante-geral já repassou que as operações não iriam parar. E foi feito o POP, o POP, que é o plano operacional padrão, até o encontro do corpo. Pessoal.